Esse objeto possui curvatura que tangencia e intersecciona a base plana. Faremos o fechamento da caixa original do objeto observando os vazios na largura e na altura. Verificamos a posição de trabalho e o sistema de vistas a ser apresentado. Modulamos comparando trechos da peça. Altura Oito módulos Na vertical, total, doze partes. Na horizontal, total, quinze partes. Divisão da vertical, em doze. Para o horizontal, copia-se trechos da vertical e subdivide-se. Traçamos os limites das vistas. Na V-A, desenhamos a face vertical que pertence à caixa. Determinamos o centro da curvatura visto pela V-A. Para o traçado da curva, determinamos a diagonal e sobre ela colocamos o raio. Amplia-se a diagonal para traçar a curva maior. Ao traçar essa última curva, pode-se verificar a interseção da mesma com a parede vertical do fundo, ponto que é importante e será traçado nas outras vistas. Vemos qual a profundidade do vazio curvo no interior da peça e traçamos a sua geratriz limite na V-A com uma linha tracejada. Na VLE, traçamos o elemento mais alto e o vazio, ambos no terço central da peça. A intersecção da curva na V-A é transmitida como uma linha tracejada para a VLE. Na V-S, trazemos os alinhamentos da V-A e dividimos as faces horizontais. Desenhamos a curva do vazio, que tem como raio um módulo. A curva menor tangencia a face superior da base da peça, então suas arestas são interrompidas nesta face justamente no ponto de tangência. Este é o exercício pronto. Se por acaso for necessário, reforce as linhas deste desenho. Até o próximo!